A limpeza pode ser preguiçosa? Claro, se você usar o Lifehacks do Multidoo! Apenas segredos eficazes de limpeza em nosso novo vídeo! É hora de limpar! Só esses fios não podem ser desembaraçados! Ok, vou deixar assim e só vou tirar o pó! Minhas luvas estão rasgadas! Precisamos colocar o novo barco como urgência! Ah, estou presa! Bem, estou cansada disso! Eu declaro guerra aos fios desobedientes! Isso exigirá uma tesoura e uma luva de borracha! Viramos do avesso e cortamos a parte inferior! Dobramos os fios enrolando-os na palma da mão! E prendemos com o elástico! Repetimos o mesmo com o resto dos fios! Agora eles estão bem dispostos e não ficam... Embaraçados sobre os pés! Acho que esqueci uma coisa! Exatamente! Meus fones de ouvido! Bem, agora eu sei como lidar com eles! Isso é melhor! Uau! Andy está me enviando mensagem de texto! Deus! Ele está se oferecendo para se encontrar! Não posso acreditar! Claro que eu concordo! Estou correndo para me preparar! Eu tenho que parecer muito estilosa! Tênis brancos! São uma ótima escolha! Mas... Sujo estraga todo o look! Vou tentar limpar! De alguma forma não ajudou muito! E o que fazer agora? É, mas espere! Desculpe, mas eu realmente preciso dessa água! Estamos iniciando a operação! Cadarços brancos como a neve! Tiramos do tênis! Colocamos em um copo de água! E colocamos sabão em pó! Misturamos tudo bem! E vamos colocar para o microondas por alguns minutos! Vamos tirar e secar! Colocando os cadarços de volta! Tênis novo! Andy! Já estou correndo! Vamos ver como está a minha maquiagem? Bem... Está um pouco... Preciso de refrescar! Onde estão minhas sombras? Favoritas! Oh! Encontrei! Bem... Vamos devolver os olhos ao brilho anterior! Assim é muito melhor! Uau! Bem, bem... Vamos ver onde está meu caderno? Olá, Emma! Mônica, por que você me assustou tanto? Por sua causa, espalhei minhas sombras brilhantes favoritas e estraguei minha mochila! Desculpe, por favor, eu não quis fazer isso! Não se preocupe, eu sei como te ajudar! Um rolo de roupa! Espere! Você pode consertar com ele! Boa ideia! Glitter! Adele facilmente! Legal! A mochila ficou limpa em poucos segundos! Obrigada, Mônica! Mas o próprio rolinho, na minha opinião, não pode ser mais limpo! Torrada fresca com Nutella, minha! Comida favorita! O principal é espalhar mais para sentir o gostinho do chocolate! Parece incrível! Estranho! Mas, de repente, fiquei muito curiosa! É verdade que um sanduíche sempre cai com o recheio para baixo? Sim! Parece que funciona! Mas, para ter certeza disso, vou tentar novamente! E, por favor, a teoria não mente! Embora, dois casos ainda não sejam uma regularidade! Mas, tem que ir até o fim! Meu amigo, alcança! Isso mesmo! Realmente funciona! Com as leis da física resolvido! Resta remover as consequências do experimento! Vamos pegar esfregão! Pegue pano para limpar o chão e corte os pedaços para caber na sola do chinelo! Agora, aplique os pregos líquidos com uma pistola de cola e pressione com força! Vamos repetir o procedimento! Os chinelos de esfregão estão prontos! Vou colocar os restos do antigo luxo na lata de lixo e vou eliminar a pasta de chocolate com a ajuda da minha invenção! Você pode se limpar e dançar! Eu gosto! O chão brilha! Ótimo! Afinal, sou um verdadeiro gênio! É hora de trocar a roupa de cama! Então, tenho uma capa de dredom! Agora faremos tudo! É tão grande que não consigo descobrir por onde começa! E o buraco no qual você precisa enviar o cobertor sempre escorrega! Estou quase lá! Basta encontrar os cantos internos! Ai, essa capa de dredom me fez prisioneiro! Socorro! Não vejo nada! De onde vem esses gritos? Oh! Múmia! Fantasma! Mária, é você? Eu, eu! Por que você está parada aí, Elis? É melhor você me ajudar a sair! Essa capa de dredom me atacou! Não funcionou? E nem consegui colocar o cobertor dentro dele! Calma! Tudo será agora! Lembre-se, o lifehack legal! Abrimos a capa de dredom sobre a cama, encontramos um buraco, e viramos do avesso. Coloque novamente na superfície e cubra com uma manta por cima de forma que todos os cantos fiquem iguais. Dobramos com um rolo. Encontre o buraco de novo e arraste o cobertor por ele. Agora resta sacudir bem para que o cobertor se endireite. Mere, está tudo pronto! Como é rápido! Então, vou dormir! Boa noite! Bons sonhos! Confira nossos lifehacks e ação e compartilhe suas impressões nos comentários. Aproveite suas mais tomadas agora mesmo! Confie em mim! Fazer vídeos úteis também é divertido!